E goça O negro não quer cumbia O negro não quer bailar Porque o negro está triste Su negra o abandonou Já não repican os cueros A gaita não suena já Muito só se encontra o negro Llorando junto a mar O negro não quer cumbia O negro não quer bailar O negro não quer cumbia O negro está triste O negro está abandonado Para mi gente El Mirabá Y en San Andrés O negro querido Albert Howard O negro é o negro O negro é o negro O negro não quer cumbia, o negro não quer bailar Porque o negro está triste, o negro o abandonado Muito só quedou o boio, só quedou o platanal E a canoa aí na playa, o negro não quer arremar O negro não quer cumbia, o negro não quer bailar O negro não quer cumbia, o negro está triste, o negro está abandonado Que triste está tu negro monamillo A ver negro, usa por las palmas, dejémonos de tristeza O negro não quer cumbia, o negro não quer cumbia